Fala pessoal, beleza? Eu sou o Cameramento aqui na casa da Dona Maria. Hoje a gente vai fazer aqui um experimento, né? Pipoca. Pipoca. Com sabor sazon pra pipoca. A gente vai experimentar isso aqui, ó. Bora ver se esse sazon tempero para pipoca é bom mesmo. Se ele vai dar aquele gostinho especial na pipoca, tipo gostinho de cinema, né Dona Maria? É, já faz muito tempo esse gostinho de cinema. Mas a gente já experimentou? Não, é a primeira vez. A primeira vez é? É. E essa pipoca, qual é? É a que caldo, tem o feijão também, que caldo. Ah, é? É. E o tempero? O tempero é a primeira vez. É o sazon tempero para pipoca. O sazon tempero para pipoca. Beleza, vamos ver se é bom. Abre aí, Dona Maria. Então tá aqui, gente, ó. Creio que é só um, né Dona Maria? É. Olha, e já tá um cheiro, né? Ô, a impressão minha. Cheirinho de salsa. Então vamos tirar só um. Só um. Vamos fazer só um pouco de pipoca. É, é só um pouco para experimentar, né? É isso mesmo. E que mais? A pipoca, né? É, a medida ali, deixa eu pegar. Então, gente, a gente vai fazer só um pouco de pipoca. Tem muito aqui, Dona Maria. Tem não. E colocar o tempero. Deixa eu colocar para cá. Não, como eu estava falando, hoje eu comecei nem deu uma saudação. E da amiga e da amiga de todos os países. E também já teve chuva de novo hoje, viu, gente? Eu fico sem internet. Por isso demora a responder. E também eu não faço o dia todo com o celular, nem aqui em casa. Eu quero a compreensão de todos. Beleza. Vamos lá, Dona Maria. Vamos lá. Bem, eu faço assim. Coloco o óleo e já coloco a pipoca. Aí dá uma mistura, uma mexida. Dá uma mexida. Eu estou gravando e... Tampa. Vamos ver se... Quando começa a estourar rápido, quer dizer que a pipoca é boa. Bora ver. Está estourando, Dona Maria. Tem a minha patência? Coloco a pipoca. Esse barulho não é do aeroporto, não, tá, gente? É o vizinho que está dando barulho. Bem, está estourando. Isso é um bom sinal. O pessoal deu muita pipoca. Mas é que deve ter queimado. Eita. Agora, Dona Maria, você vai pegar... A gente não botou sal. Ah, vamos colocar um pouquinho de manteiga. Espera aí. Olha, gente. Nós colocamos um pouco de manteiga. E eu estava falando aqui para o cameraman que eu nunca disse para o nosso amigo Thiago que o aeroporto é muito longe daqui. E outra coisa. Ele tem uns trabalhos ótimos. Se alguém quiser ele olhar, é Thiago Freire. Ele mostra a cidade gaúcha, o ponto turístico, o aeroporto, as praças. Beleza. Então, Dona Maria, você vai pegar agora o Sazon e colocar. Chegou a hora da verdade. Pode espalhar, Dona Maria, o Sazon. Deixa eu espalhar. Espalha bem. Tem que brincar, né, gente? Apesar da gente não sorrir 24 horas por dia, mas nós temos que brincar. É, tem uma coisinha diferente, né? Já deu uma coisinha diferente. É o cameraman que está no rendimento de vontade de comer pipoca. Ah, na verdade. Agora só vai tampar e dar uma sacudida. Cuidado para não... Cuidado para não... Tem como virar com a cabeça para baixo? Não, olha. Está difícil, olha. Não, Dona, mas é com ela. Se eu não queimar o meu dedinho... Eu acho que tem pipoca inteira no fundo. É, ficou com medo de queimar, tá, gente? Então... Eu não fiz cassé. Bebe cassé da manhã. Vamos ver aqui. Agora vamos botar aqui para experimentar. Mundo! Beleza, gente. Então está aqui, ó. Vamos... Está aqui, ó. Sazon. Vamos experimentar, né, Dona Maria? Pode ter as honras. Pois é, gente. Como eu estava falando, eu guardo o meu cantinho aqui no meu mini quarto. E gosto de dar chuva, apesar de um monte de goteiras. Mas não tem jeito, é para a morte. Tudo tem jeito. Olha, tem um que ficou bem temperado aqui. Está muito bom, gente. Olha. Não gosto de mentiras. Se for pela verdade, está saboroso. Gente, assim. A gente não colocou sal. Colocou... Colocou só a manteiga e o sazão. Fica bom, sim. É salsa, né, Dona Maria? Vou até colocar um pouquinho desse no frango. É salsa... É... Cebola e salsa. Não pode botar o sal, tá, gente? Não precisa de sal. Ficou bem leve, né, Dona Maria? Ficou leve para casa. Tomar um café. Ah, eu vou fazer um café. Um café. Uma caneca de café. Fala muitas coisas nessa vida. Olha, olhando. É a coisa mais linda, né, minha filha? Você não pode comer essas coisas. Essa comida é de gente. Não, fica bom, sim. Fica. 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 A vida é tão boa, né, meus amigos? Com coisas simples. Uma basilha de pipoca bem temperada. Uma xícara de café. Um temporal. Depois vem o sol. E assim nós vamos... Caminhando. Então, gente. Tá aí. É, lembrando, não estamos sendo patrocinados, tá? E também eu não vivo do YouTube. Então, fica aí a dica para vocês. Temperos, tá, de... Lembrando que a gente não está sendo patrocinado aqui pela marca, mas... Tá aprovado, viu? Muito aprovado. E se desejar nos patrocinados, eu agradeço. Então, valeu, gente. Vou comer aqui. É isso aí, gente. Fica muito boa. Melhor do que sal. E também eu quero agradecer a todos os comentários. Principalmente o que se esforço colocar no meu idioma. Mas que eu entendo, eu agradeço imensamente. A todo carinho, de todos os amigos e amigas, de todos os países. Vai uma pipoca aí. Valeu, gente. Falou. Quase caiu. Falou. E aí E aí E aí Obrigado.